Fala pessoal, beleza? Aqui fala que é o David do canal Gameplay Channel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, estamos aqui num jogo bem rapidex aqui, um jogo bem louco de speedrun que é speedbrow, cara. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar os inimigos e correr a fase inteira, né, sem morrer. A gente tem que fazer tipo uma corrida, galera. A gente tem que zerar o mais rápido que a gente conseguir. A fase. Então vamos lá. Vamos ver o que nos espera. Eu acho que essa primeira fase é o tutorial. Então acho que não tá valendo muito. Então não sei quanto tempo vai demorar aqui pra eu passar. Eu quero ver se eu consigo fazer em menos de dois minutos. Eu acho meio impossível, mas vamos tentar aí, né? Vai! Isso! Boa, não! Por que você fez isso? Beleza. Bom, aqui tem várias mecânicas... Ô, mano, vai! Corre! Tem várias mecânicas legais nesse jogo aqui, que eu pude ver. Aí quando você tiver bem... Aí derrubei o carinha. Quando você tiver bem viciado aqui, tiver bem acostumado com os comandos, com a tela, com a fase, você consegue ir mais rápido. Ô, filha da mãe! Tem que derrubar esse bicho aqui, velho. E pior que só tem um quadrado pra bater, não tem nenhum outro botão. Esse, acho que o triângulo é um especialzinho. Tem um dash também. Eita! Tomou! Toma! Falou Mario 5? Impressão minha. Vai, bichão! Derrubei aqui. Vai pra lá! Só que tem uns pequenininhos ainda, velho. Nossa, velho! Tá achando que é quem? Tá achando que é o... Scorpion, mano? Toma esse combo! Toma esse combo bonito! Agora só falta um. Tchau! Tchau! Pena que não corre, cara. Não tem um botão de correr. Acho que fazendo isso aqui... Dois minutos. Quase dois minutos e um, cara. Dá pra melhorar isso. Mas vamos jogar aqui pra ver as próximas fases. Essa aqui, acho que é só o tutorial pra gente aprender como é que joga. Tem até historinha, ó. Não sei nem... Ah! Start Pulo. É, o som do jogo tá alto. Vou pular a historinha também, galera. Se vocês quiserem que eu traga esses vídeos assim, séries desse jogo, deixa aí nos comentários, galera. E lembrando, deixa o seu like que é muito importante. Ó a Bia. A Bia parece um homem, cara. Mas enfim. Eba! Pula isso aí. Pula essa história. Eu não quero saber de história, galera. Eu gosto de jogar o jogo. Eu não gosto de história, cara. Vamos lá. Enfim, agora a gente tá com a outra menininha, né? Mas não era a mesma que a gente tava, na real. Vai! Quero ir rápido. É a Eba. Vamos lá, Eba. É o Robotnik que tá aqui, velho? Para de falar comigo, rapaz. Olha, ele tá falando um monte de coisa. Tá, batalha é um. Toma! E agora eu levo dano, rapaz. Tá, tá mandando eu colocar pro lado, pro outro. Ataque básico. Isso eu já sei, cara. Você tá chamando o cara mais bem treinado aqui do país. Boa. Vamos, corre. Mano, no Speed Brawl o negócio é ir bem rápido. Quero ver a energia mostrando a sua arrancada. Não esqueça uma boa umbrada. Tá, tá. Tá bom, ok. Tá. Tem que fazer o quê? Dar umbrada, né? Boa. Tem que... Valeu o golpe, né? Será que eu posso ficar apertando? Ah, eu posso apertar duas vezes, ó. Pode dar, tipo, um dash bem rapidão. Tá, eu não quero saber, cara. Que tô ofensiva. Esquive de alguns ataques deles pra mim. Ok. Vou tentar desviar dos ataques. Eita. É pra esquivar, não matar os carinha. Pulei. Ué, não valeu? Ah, tá. L1 esquiva. L1 esquiva. Ok. L1 esquiva. Vai, mano. Acerta eu aqui, rapaz. Ah, os bichos não me acertam, mano. Aí. Vem. Ah. Ué, valeu. Valeu ainda. Validou. Pô, tô apertando o botão de esquiva, rapaz. Boa. Ué, não contabilizou por quê, cara? Ah, agora contou. Mano, é muito complicado esse comando aqui. Vai. Era pra contabilizar, cara. Quadrado. Boa. Quase morri, mas de boa. Que tal mostrar um rubro um pouco estiloso, tá? Você pode e deve exibir... Tá bom, cara. Sai da frente aí da tela. O que tem que fazer? Quadrado, ataque básico. Triângulo, ataque especial. Acho que é pra fazer o ataque especial, né? É, exatamente. Toma. Esse aqui é especial também, não é? Ah, não tem mais espaço. Não tem mais especial agora. Acertei. Agora que é o tutorial. Naquela hora lá, não entendi, cara. Não há nada de multidão. Gosto de uma luta. Ok, cara. Tá bom, rubro. Eu não quero saber, rubro. Mano, ó os idiotas na rua. Vamos dar a saída aqui. Ó os idiotas com carro na rua. Cara, eu mereço. Na hora que eu vou gravar... Gostei dessa mina aqui, ó. Essa mina aqui deu um... Mano, galera. Tem uns idiotas na rua que acham que... Só porque eles têm um som bom, tá ligado? Eu falo por um som caro. Que as pessoas que estão em casa é obrigada a ouvir, né? Ninguém é obrigado a ouvir. Tipo de música que eles curtem, cara. Ninguém é obrigado a nada, velho. Ataques de giro no marco. Como é que é isso? R1? Ah, não. Eu tô apertando L1. R1. Nossa! Tomou uma barrigada do seu barriga, rapaz. Olha isso. Tomou uma barrigada do seu barriga. Tomou uma barrigada do seu barriga. Toma. Ué? Toma a barrigada do seu barriga. Se liga aí, rapaz. Mano, esse cara não para de falar, velho. Você está vibrando com energia, lembre-se. Fique atento aos redores. Assim como o Marcos também para de posicionar. Ah, tá. Ok. Chute. Como é que é? Ah, apoiar na parede. Ah, tá certo o que eu tô fazendo aqui, não tô? Tá certo. Toma. Ué, não contabilizou. What the fuck? Vai! Caraca, velho. Aê! Não sei por que que às vezes o jogo não entende, cara, o que eu tô fazendo. Certo, acabou a brincadeira. Aham, tá. Tudo bem. Agora a batalha é valendo, né? Toma. Toma. Vamos ver o especial dela. Nossa! Pilão do Zegue F mesmo, cara. Roubaram na cara dura. Beleza. Vamos... Daqui um... Beleza. Não valeu, eu acho, a ponto, porque... Foi só tempo mesmo. Ah, deu tempo sim. Quatro minutos e pouco. Tá, vamos ver as próximas fases. Vamos ver como é que... Vai, só não gosto dessas historinhas aqui, cara. Quando você troca o seu lutador, ele recupera a parte da vida perdida. Não sabia, hein? Aham... Equipar habilidade. Aham, vamos ver equipar. O que que temos aqui pra equipar? Lembro tudo que precisava, meu que eu preparo, era ser sangue, nananã. Agora você pode escolher todo tipo de... Tá, não quero saber, velho. Tá, eu posso equipar aqui tudo que eu quiser, né? Vamos ver qual que é o melhor aqui. Isso aqui... Ah, isso aqui é pra ela, então. Equipar. Ok. Isso aqui é pra ela, né? Equipar... Ah, vou ter que equipar em todas, né? Não tem jeito. Agora o que que é isso aqui? Vai pras duas. Não, foi pra outra. Eu não tô entendendo muito bem aqui, mas eu só vou confirmar. E agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Tá, jogo, já entendi. Cancelar isso? Já tá equipado, será? Acho que sim. Agora que as habilidades, não precisa me ensinar nada, não. Vamos tentar aumentar o poder. Bom, posso... Agora eu não posso mais. Ok. Então vamos lutar aqui, galera. Tá bom, cara. Depois, vamos ver. Vamos ver as fases realmente quais são. Aqui é o tutorial. Vamos pro primeiro campeonato aqui. Tchau, tiozão. Vamos ver agora como é que é o jogo. Porque eu vi mais ou menos como é que é, né? Eu quero jogar com a menininha magra. Porque eu gostei dela. O que que é isso aqui? É cor do cabelo? Nossa! Isso não vai mostrar diferença nenhuma, mas... Eu vou usar azul aqui. Leva, eu tenho que utilizar ela de novo? Tá, vai essa cor aqui. E vai essa aqui mesmo. Tanto faz. Prontos pra luta. Ok, tô pronto. Beleza. O jogo falou. Aperte qualquer botão pra iniciar. Eu tava apertando X e o jogo não iniciava. Ok. Beleza, jogo. Enfim, vamos lá. Bom, aqui é uma corridinha. Então a gente vai tentar ir mais rápido possível. Ah, eu tenho que quebrar. Eu mesmo tenho que quebrar um negócio? Não sabia. Tchau. Eu não sei se eu sou obrigado mesmo a derrubar os carinha. Sai daqui, lombriga. Toma. Falou Minecraft e nunca mais. Toma. Nossa. Olha a combagem, mano. Eu sou muito mito. Olha o outro. Tá achando que tá jogando Counter Strike, cara? Tá jogando granada? Tá no jogo errado, amigo. Toma. Tchau. Combo. Nossa. E o cara não morreu ali ainda? Nossa. Tomou um combo ali, meu amigo. Ah, você errei o combo, cara? Tem que acertar o combo, né? Ok. Beleza. 94 segundos. Eu não tô entendendo esse 94, mas beleza. Toma. Boa. Boa. Despedacei. Toma aqui, Zika Virus. Eu tô com o especial, acho. Acho que eu tenho um Supremo aqui. Não sei, cara. Um especial Supremo, porque... Barrinha ali tá brilhando. Eu não sei o que eu tenho que apertar. Será que eu fico mais rápido? Eu não sei. Ah, o outro. Tá achando que tava jogando CS, cara? Sai daí. Vai. Pronto. Eu acho que eu tinha que fazer em 61 segundos. 90 segundos, quer dizer. Beleza. Vamos por a próxima fase ali. Eu acho que esse tempo, ele vai sendo acrescentado no meu tempo. Eles vão diminuindo. Eu não sei direito. Não entendi direito ainda. Mas vamos lá. Eu quero ouro, hein? Tem que fazer em menos de 4... 4 segundos ou é 4 minutos? Não sei. Acho que é menos de 4 minutos. Tem que fazer em 4 e pouco. Toma. Toma. Sai daqui. Toma. Ah, mano. Os bichos... Sai daí, velho. Tem vezes que não acerta também. Isso que é o ruim. Às vezes o golpe não pega. Vai, minha filha. Boa. Toma. Mano, olha isso. Como dá raiva quando acontece isso. Nossa, tomou um combo lindo ali. O bicho tá tirando dano... Muito dano de mim. Olha isso. Toma. O ruim é que a gente só tem um combo com quadrada, né? Eu queria ter combos com outros botões, cara. Fica um negócio meio limitado. Ó. Aí quando ele fica no alto também, fica mal ruim de acertar. Olha lá. Ganhei notinha negativa, cara. Vou até acostumar. Batalha final. Já. Toma. Nossa. Ai, caramba. Ai. Tirou metade da minha vida, cara. Sai daqui, ó. Como é que eu recupero a vida? Ah, tem que trocar. Nossa. Ela dá um combo violento, velho. Toma. Tem que dar o pilão do Zangief, né, velho? Qual que era o botão do pilão do Zangief, cara? Não. Sai daí, troca. Sai daí. Tem algum botão que eu posso... Nossa. Nossa, ela matou. L1. R1. Tô apertando. Aí. Consegui. Consegui salvar. Não consegui, não. Você quer obrigado matar isso aqui, cara? Eu não sei, mano. Já era. Perdi. Caraca, velho. Vai ter uma conquista aqui, velho. Bom, galera. Então, acho que é isso. Mostrei pra vocês um pouco do jogo Speed Bro. Espero que vocês tenham curtido. Vamos pular aqui. Eu só canto o sininho aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Galera, lembrando, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho ainda das notificações pra não perder nenhum vídeo no canal. Deixa o seu like também, que é muito importante. Compartilha com seus amigos. Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e tchau!